Olá amigos do Grupo GEM, meus leitores, minhas leitoras, mais uma vez uma grande honra abrir aqui a nossa sala virtual, terceira edição da sala virtual do ano de 2020. Todos os meus livros vêm acompanhados desse complemento digital e aqui os senhores poderão encontrar todas as atualizações durante este ano de 2020. As mudanças legislativas, por meio de artigos, aulas, que eu vou procurar gravar em complemento as que nós já temos aqui, e também os informativos de jurisprudência, especialmente do STJ, jurisprudência em teses e as principais decisões desse nosso novo ano. Procure aqui sempre aproveitar as nossas ferramentas, afinal de contas a gente procura sempre trazer esse complemento, esse complemento digital da coleção e do manual de direito civil, também do manual de responsabilidade civil, para que você tenha sempre o direito civil em todos os lugares possíveis. Aproveite essa nossa ferramenta. Até mais!